Vamos começar com a culinária, porque essa culinária tá assim ó, de dar água na boca. Ele, que é o nosso convidado hoje, ele realiza um trabalho super legal. Digamos que ele é um especialista em detox. Ele muda assim, sabe? Ele muda a pessoa só com essas receitinhas aí que ele faz num planejamento super legal. Enquanto a gente for cozinhando, ele vai contar um pouco. Hoje a ideia é o seguinte, é um medalhão de palmito. Olha que ideia legal, essa receita, não é que ela é barata, ela é muito barata. E esse purêzinho que acompanha o medalhão de palmito, porque é um prato quente, embora detox, é quente, é um purê detox. Vocês vão entender tudo, porque os ingredientes que vocês têm em casa, vocês vão fazer junto com a gente. Eu tô falando dele, que eu adoro, queridíssimo IP Aranha, tudo bem? Prazer, Telóquio. Prazer é meu, tá aqui de novo. Não, e o seu trabalho é muito legal. E se a gente observar um prato como esse num restaurante, custaria caríssimo. É. Os ingredientes, vocês vão ver, são baratos. Eu acho que o pessoal em casa tem, vai conseguir fazer junto com a gente. Com certeza. E o melhor, é pra quem realmente tá mantendo um foco aí, de dar uma limpada, né? Dar uma limpada. De quebra você emagrece, mas você dá uma limpada. É, na verdade isso é uma preocupação em todos os pratos que eu acabo desenvolvendo, porque o meu foco principal de trabalho é sempre a desintoxicação. Perfeito. Então, acaba que vem sendo, então... E aí, o que que acontece no programa de desintoxicação? Como ele é um programa restritivo, acaba que eu fico sempre tentando fazer pratos que remetem a alguma coisa. Então, pô, o medalhão de palmito, não tem a carne, mas tem o medalhão de palmito. Que, por sinal, é muito mais barato. Exatamente. E é totalmente low carb, quase não tem caloria. É saudável, né? Vamos começar, então? Vamos, vamos sim. Ai, tô, tô. Vamos, porque a gente tem que cozinhar uns ingredientes aqui. Eu vou primeiro, então, passar os ingredientes do purê detox de hoje. Olha que genial. A gente vai usar quatro cenouras grandes ou seis cenouras médias, 200 ml de leite de coco, dois dentinhos de alho, picadinhos, uma cebola média, também picada, uma colher de chá de erva doce, começam a aparecer os truques do ídolo, uma colher de sopa de óleo de coco. Que, no caso, pode ser substituído, se for caro para a pessoa, por um azeite normal. Uma colher de chá de cúrcuma, sal rosa. Ah, gostou. Olha que ideia foi. Não, e ele fica tão lindo. E é um purê totalmente diferente. Não é aquele purê. Ah, cara, não. Esse aqui é detox, você vai explicando o porquê. Vamos começar? Vamos, vamos sim. Contigo. Então, a gente vai pegar aqui o óleo de coco. Deixa eu pegar uma. Quer usar essa? É. Então, vou aumentar aqui para você. Vamos colocar uma colher aqui. Tá. Você usa muito óleo de coco, né, Ip? Muito, porque, na verdade, o óleo de coco é uma gordura saturada boa. Nosso corpo reconhece. Exatamente. E aí, ele não tem, ele tem uma, ele aceita melhor o calor sem modificar as características dele, diferente de outros óleos. Verdade. Então, aqui, a gente vai botar cebola e o alho. Grosseiramente. Grosseiramente, porque depois a gente vai bater esse purê. Nossa, eu acredito. Vamos colocar a cenoura. Tá. Coloquei altinho, tá? Agora não pegou. Tá ótimo. Não, pode deixar alto mesmo. Vamos botar o leite de coco. Você dá uma regada. Olha lá. Que legal. Então, a gente vai cozinhar a cenoura no leite de coco e não na água. Vamos botar um pouquinho da cúrcuma. Cúrcuma é um ingrediente, eu sou praticamente o louco da cúrcuma. É, tem muito. Acho que a gente já falou sobre isso aqui, mas enfim, não custa. Por quê? Porque ela é anti-inflamatório potente, antioxidante e ainda ajuda na questão, auxilia nessa questão da desintoxicação. Ah, é? Também? Super. Olha que legal. Então, enfim, ela acaba usando muito. E é barato. É, super. E você compra um saquinho e ele dura muito e você pode colocar em um monte de coisa e ainda dá sabor, né? E além de tudo isso, ainda dá sabor e cor. Vou botar uma pitadinha de sal e a erva doce. Tem que cuidar um pouquinho com a erva doce, porque ela tem um gosto muito acentuado. Então, assim, eu sugiro botar um pouquinho e aí você vai com o tempo testando aí o quanto é bom pro teu paladar. Essa é a erva... Doce seca. 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 Isso. É a sementinha da erva doce, né? E tem que ser comprado, gente, em lugares de procedência, né? Sim. Porque, às vezes, essas... É. Ah, vou lá e tal, tem um monte, né? Tá bem barato. É verdade. O ideal é que tenha procedência mesmo, pra que seja verdadeira a erva doce. Hoje tem casas especializadas, né, Carol, de sementes, grãos. Então, assim, a gente já consegue ter um pouquinho mais de credibilidade aí nessa questão. Mas tem que ter cuidado, sim. E você sabe que fazendo essa receita e friozinha, a gente quer receitinha quentinha, a gente lembrou de um negócio, já já vai rolar. Não sei se você conhece a nossa queridíssima convidada, Annelise Taleb. Cosmetóloga, você conhece? Bom, aqui no Você Boito, só não se conhece. A gente acaba se cruzando, né? Ela vai dar todas as dicas e as principais dicas atuais de como cuidar dos lábios nessa época do ano. E a gente vai discutir um pouquinho aquele lance de aumentar o lábio, de dar aquele truque. Porque com a manipulação hoje, a gente consegue um monte de coisa. Aguardem, meninas. Daqui a pouquinho manda perguntinha. Pode mandar perguntinha pro Ipe, arroba Você Bonita TV. O nosso cenoura já tá aqui fervendo. Ó, que legal. E aí eu trouxe o palmito inteiro dessa vez, pra poder mostrar. Porque o medalhão de palmito, da onde sai isso? Geralmente é a base do palmito, é o coração que a gente chama. Se vocês olharem aqui, ele não tem aquelas separações. Tá. Esse aqui tá, ó, aqui ele começa a separar já o miolo da borda. Aham. Então essa parte é a parte mais macia. Aham. Que remete mais à questão da textura da carne. Que é um truquezinho também. É, é um truquezinho. Esse, eu vou só passar o quanto a gente vai usar, tá? Tá bom, vamos lá. Ingredientes pro nosso medalhão enquanto vai cozinhando. Olha essa cenourinha. Olha que simplicidade e que delícia, né? A gente vai usar um palmito pupunha, grosso, in natura, como vocês viram. 100ml de azeite. Ervas secas ou de Provence, que também a gente encontra. O nome é chique, mas as ervas são baratas. Ah, exato. Sal rosa a gosto. O pessoal até se assusta, né? Provence, não. Será que eu tive uma aula a respeito disso outro dia? Eu não sei se você, como chefe, né? Que que a gente tem ervas de Provence é uma coisa, tempero é outra, especiaria é outra. É verdade. Não podemos confundir, cada uma com as suas características. Eu sei, genial, genial. Porque às vezes a gente acha, ah não, especiarias engloba tudo, e na verdade não. E não, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem quatro medalhões que estão remetendo. Vamos deixar esse aqui mais um pouquinho, que ele tá com uma... E você corta ele assim, cruzado. Isso. Você higienizou, tem algum segredo do... Ah, na verdade é só lavar, Carol. Tá, essa abaninha, né? Ele já vem... Eu utilizo muito produtos orgânicos na minha cozinha, porque tipo, o meu trabalho demanda isso. E é uma preocupação que eu tenho constante com a minha saúde também e de meus clientes. Mas enfim, a gente encontra orgânico ou não. E o pupunha, aí tem uns lugares que vendem uns enormes, tão barato. Sabe uns lugares em... Ele vem em Natura, né? Em hortifruti, tem preço legal. É mais barato que a carne. E que o peixinho. É, é verdade. Mas você tem que colocar tudo no seu dia a dia, né? Então essa é uma substituição. Eu achei bacana, pode ser assim, um prato legal. Pra um dia que você tá assim, nossa, ontem foi pé na jaca. Ai, o que eu faço no dia seguinte pra dar uma compensada? Isso aqui é tudo e mais um pouco. Total. Você pode comer, 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 comer. As calorias são baixíssimas. E tem a cúrcuma aí que vai ajudar nessa questão da desintoxicação, junto com a erva doce, antioxidante, o palmito low carb. Então. Enfim, a cenoura que vai dar aquele conforto. Muito. Agora, daria pra gente fazer ao invés da cenoura com algum outro legume? Claro. Gostou da dica? Abóbora. Semana passada no Detox, por exemplo, eu mandei esse purê e uma cliente não gostava de cenoura. Eu fiz um purê de brócolis com inhame. Ficou maravilhoso. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Então assim, tem várias opções aí. Olha. Então vamos botar esse palmito aqui na água enquanto a cenourinha também tá cozinhando. O palmito tem que ficar um tempinho cozinhando. É bom porque ele vai ficar com a textura mais macia. Se a gente for botar ele agora na frigideira direto, primeiro que vai ter que ficar muito tempo na frigideira. Então o óleo de coco acaba com muita fumaça e tal. Então eu gosto sempre de dar uma cozinhada nele. Cinco minutinhos. Cinco é suficiente. Já dá uma amolecida. E a gente já bota ele na frigideira e dá aquela finalizada final. Quem não encontra o pupunha e quiser, vai Carol, eu tenho de conserva. Se cortar aí, de repente fizer, tentar dar uma imitadinha, pode ter sucesso? Ô Carol, eu cortaria ele, primeiro que a gente não encontra em conserva desse tamanho pra fazer essa coisa do medalhão. Então eu cortaria ele num sentido longitudinal. Tá. E aí tira a questão da água e faria ele só aqui grelhado na frigideira. Que é o truque que você vai ensinar das ervas. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje, os supermercados você já encontra em natura. Muitas vezes ele vem descascado, como esse, outras vezes ele vem na casca. É. E aí às vezes, eu mesmo, há algum tempo atrás, quando eu comecei a olhar aquele da casca, já deixava ele de lado. Eu falei, nossa, nem sei como fazer isso. E como faz? Mas é muito fácil, na verdade. Você faz um corte longitudinal dos dois lados, um de cada lado. Tá. E puxa a casca. É bem simples. Que legal. A gente já olha e já diz, ah, não, vou deixar ele... Vou deixar... E olha, gente, tem preço legal mesmo. Fica gostoso na churrasqueira. A gente tá pra fazer de um... Muito. Eu amo. Eu amo. E eu acho a textura do palmito incrível. A gente tem Glaucia Valor Nutricional hoje. De que que é? É do... É do palmito. Então daqui a pouco mostro pra vocês o valor nutricional. Como é um convite consumir o palmito. Vamos colocar a pergunta do público? Vamos. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Letiene, obrigada. Posso substituir a cenoura por batata doce? O que que você faz com batata doce que remete aí também a um purêzinho? Então, eu faço... Eu faço muito... É... Eu trabalho muito com, além da questão do sabor, a minha preocupação também com a cor. Então, assim, quando eu vou fazer purê de batata doce, eu prefiro fazer batata doce roxa. Tá, pra ele ficar roxinho. Mas a gente também não encontra em todo lugar, apesar de hoje já tem bastante. Mas, assim, óbvio, um purê de batata doce, dependendo do seu objetivo, porque ele é carboidrato complexo... Sim, sim. Então ainda vai ficar, talvez, mais saudável, dependendo do objetivo que você quer. Se tiver... Não, e fica meio maromba, assim, a parte, né? É, exatamente. E não tem a proteína animal. Então, pros vegetarianos que gostam que a gente comente aqui algumas sugestões, essa é uma sugestão. É, poderia fazer, por exemplo, um purê de batata doce, um medalhão de palmito e talvez até um molho. Aqui a gente vai fazer um azeite com ervas, mas poderia fazer um molho com shiitake e aí a gente puxa uma proteína vegetal... Ah, legal. Pra dentro do prato. Pra ter também. É, é. Sabe tudo. Mais uma perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo. Tainara, obrigada. O leite de coco pode ser substituído por leite de amêndoas? Pode. O que você acha aí dos leites vegetais? Pode. Todos são leites vegetais, né? Então, não vejo problema nenhum. Então, o que eu acho aqui, no caso desse purê, mas aí é paladar, é a combinação que pra mim é perfeita da cenoura com leite de coco e a erva doce. Tá. É, mas super pode botar amêndoas. O coco, ele tem menos... A amêndoas vai ficar um pouquinho mais calórico aí nessa questão da combinação com a cenoura. Ai, gente, o coco dá um sabor e dá um aroma, ó. É, é maravilhoso, né? O que você acha que já tá no ponto? Já, já. Vamos bater. Vamos. Vamos pro truquezinho, então, do purê. Olha que ideia genial. Falei que vocês ainda não conheciam, né? Um purê feito dessa forma. Totalmente detox. E o erva doce também vai dar uma liberada de aroma. Não, a erva doce, a erva doce. Eu... É tão engraçado, quando criança eu tinha... Eu não gostava, assim, do aroma da erva doce. Hoje em dia eu sou apaixonado. Também adoro. Tanto da natural, por exemplo, eu uso muito em suco verde, erva doce. Você sabe contar aí alguma propriedade da erva doce? Então, ela tem a questão antioxidante e ela tem a questão de limpeza. Tá. É, mas com certeza tem mais, né, Carol? Porque essas ervas, é que assim de cabeça, são tantos ingredientes que a gente acaba utilizando. São remedinhos naturais, né? É, é, é. Quando bem usados... Com certeza. Vale a pena. Aqui tá desligado. Aí, você põe quente mesmo? Então, o ideal é esperar um pouquinho por causa daquele perigo que a gente tem do litificador, né? Nós vamos fechar. Nós vamos fechar ele aqui. O vidro é temperado, então acho que não tem problema. Vamos ver aqui um... É esse aqui, pode? Esse aqui, pode. Um, dois, três e... Sobe, sobe! E aí, você põe! E agora, você põe? Tchau. Gente, qual a chance disso não estar incrível? Olha o aroma. Aí abre o apetite mais ainda. Vamos voltar ali. Quentinho, com esse friozinho. Voltar ali pra panela. Você sabe que, Glau, você fez uma pesquisinha, né? Essa é do erva doce. Diretora, me cante aí, então. O que você descobriu? Vamos lá, vamos passar pro público. Ele é bom pra pressão sanguínea. Olha aí, ó. Para o coração. E prevenção de câncer, tá bom pra vocês? Tá aí, completinha a receita do Whip, então. Maravilhosa, né? Com esse ingrediente. Nunca imaginei colocar erva doce num purê. Né? Como a gente aprende. É muito legal. Ó, tô botando já a frigideira aqui, porque a gente já vai grelhar o palmito. Tá. Vamos botar um pouquinho do óleo aqui também. Que ideia genial. E aí, gente, ai, Carol, mas eu sinto ainda falta de uma proteíninha animal ou, né? Acompanha. O médico é louca. Vai continuar muito, muito, muito lá. Vai continuar muito low carb. Com certeza. E vai, ó, lhe dar saciedade. Até porque... Você come, você mastiga. A proteína animal não é que ela seja maléfica, né? Eu retiro um detox que fala da questão das toxinas que ela... Dos animais. Exatamente, dos animais. E a questão da digestão, que ela é mais demorada do que uma proteína vegetal. Tá. Mas é um período também. É isso aí. Como que você monta, assim? Depende do... Isso é legal até a gente saber e... Né? Ouvir do IP. Vamos lá. Vai depender do paciente, do cliente. Olha, eu tô precisando de uma semana, eu tô precisando de um mês. É, Carol, geralmente, assim, os meus programas delivery, eles têm cinco dias. Tá. Então, assim, o que eu faço é um pré-questionário pro cliente, perguntando se ele tem alguma intolerância. Ou se ele não come algo. Tá. Tá? Pra você bolar. Exatamente, pra poder montar o cardápio. E aí eu tenho sempre assistência de nutricionistas. Que me auxiliam nessa questão. E a gente acaba montando. Até pela questão de combinação de ingredientes, né? Porque a pessoa tá comendo um pouco menos, tá? Detoxicando. Porém, ela não fica sem nutriente. Então ela se sente disposta, ela consegue trabalhar. É isso aí. Né? Consegue praticar até atividade física. É, é muito legal. De repente menos intensa, mas consegue. Já vou botando palmito aqui. Cuidado. Já pegou, já pegou. Olha lá. É isso o tempo mesmo. Cinco minutinhos. Que cheirinho do óleo de coco. Sandrinha, você viu que delícia. Sandrinha, isso aqui traz saúde e de quebra emagrece. Né? Não, muito bom. Botar um salzinho aqui. O Sandrinha pega na barriguinha dele. É demais, o Sandrinha. Olha lá, que bonito. Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público. E valor nutricional do palmito. Porque é um convite. Você investir e preparar um medalhão de palmito. Carol, e aqui a gente vai, enquanto o medalhão tá aqui, é... Grelhando. Já já tá grelhando. Ervas de Provence. Ah, é tipo um molhinho. É um azeite com ervas. Bem simples. E a gente vai botar o azeite aqui. Isso aqui é legal, se puder fazer antes e deixar de um dia pro outro. Tá. Porque daí as ervas, elas pegam mais o sabor da... O azeite absorve mais o sabor das ervas. Você faz uns azeites bem interessantes, né? Ah, eu gosto. De rúcula, de gengibre, de coentro, salsinha, manjericão. Quando a gente pode bater e quando a gente não deve bater? Quando ela tá assim, seca, não bate. Não, até poderia bater, mas eu acho que aqui nesse caso, na estética, eu acho que fica mais bonita a questão das ervinhas. Até porque o palmito, vamos combinar que eu amo palmito, mas ele não é a coisa mais bonita do mundo, né? A gente vai deixar ele bonito. Apesar que a gente vai deixar ele douradinho aqui. Olha lá, que delícia. Ideia genial. Essa receita, você tá sugerindo, dá pra servir uma galera. Olha a quantidade de purê que você faz, gente, só com... Aqui dá, aqui dá, bom, aqui poderia ser... Com quatro cenouras. Isso. Aqui poderia, sinceramente, é que as minhas porções são meio pequenas, né? Por causa da questão do detox. É, porque... Mas eu acho que daria quatro pessoas. Só que daí teria que ser mais medalhões de palmito, né? Como em casa você vai fazendo a quantidade que vai ter a sua saciedade, enfim, montada no seu cardápio, tudo bem, você pode colocar... Ai, mas esses tantões aí, quatro, tá maravilhoso. Eu nem consigo comer quatro. Ah, eu consigo. Até parece. Ó, esse tipo de coisa eu consigo comer muito, Ipi. Bom, e aí, então é isso. O prato tá praticamente tudo pronto. Tá. Aí vamos fazer a montagem agora. Ele também é o rei da montagem. Tem mais uma perguntinha, Glaucia? Antes da montagem, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Lidiane, obrigada. Posso usar o inhame pra fazer o purê e acrescentar folhas de rúculas pra dar um toque no sabor? Como é que a gente usa as folhas de rúcula se a gente quisesse fazer um purê e... É, porque você trabalha bem com as folhas, né? É, eu, na verdade, na rúcula eu bateria também da mesma forma. E eu sou apaixonado por inhame, né? Inhame é o único ingrediente que a gente tem aí que faz essa questão da limpeza do sangue. Da desintoxicação do sangue. É só o inhame. É. Então, assim, eu sou apaixonado, eu uso muitas vezes o inhame como secundário dos ingredientes da sopa, por exemplo. Vou lá e boto. Eu uso o inhame, mando pros clientes o kit suco verde com uma rodela de inhame pra bater, porque não tem gosto. Entendi. E às vezes fica até mais cremoso. É, ele dá cremosidade. Porque o pessoal fala, ah, é baba, não sei o que, mas isso é quando faz muito, vou te ligar aqui. Da liga, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele auxilia na sequestão da textura e de quebra, ainda tá ajudando na adentro da sequestão do sangue. Não, e pras meninas que estão tentando engravidar, falam que é muito bom, porque ele tem uma semelhança com a parte hormonal, né? Olha. Estrógeno, eu acho. Bacana. Depois eu pergunto pro doutor Gustavo, que hoje teremos ginecologista aqui no programa com o Plantão de Dúvidas. Ah, e a gente vai falar de sífilis também, na verdade, importante, doença sexualmente transmissível, tá? Mande perguntinhas. Vamos colocar a tabelinha do palmito, que agora eu tô curiosa. Vamos lá. Em 100 gramas de palmito, ah, não, gente, é muito bom demais, né? Se melhorar, estraga. 22 calorias, não tem gordurinha, 2,8 gramas de carboidrato e ele ainda consegue ter proteína? Onde eu vou, né, Luca? 2,2 gramas de proteína. Taípe, grande escolha, gostei muito. Vou ficar aqui pra não te atrapalhar. A montagem é algo muito importante pra você também, né? É, porque eu acho que a primeira forma que a gente, de comer, é sempre com os olhos. Então, assim, o primeiro impacto, eu até escrevi um artigo pra um livro que vai ser publicado recentemente, que fala exatamente isso, você pode fazer. Fizemos aqui o palmito e o purê. Vamos usar dois pratos, um montado e um que eu vou servir de qualquer jeito. O impacto da estética do prato, ele já muda o sabor. É verdade. É psicológico isso. E eu acho que ele, então, auxilia numa reeducação alimentar também. Com certeza. Né? Que às vezes tem um ingrediente lá que você tá lá pra você comer, tem que comer, você falar, ai, mas eu não sei se vai dar. Não tenho dúvida disso. Poxa, coloca bem lindo. É isso aí. Dá esse truque aí do hip. É isso aí. Que vai te ajudar. Bom, então aqui, Carol, eu botei um aro, a gente vai colocar o purê. Aí. E você fez de cenoura, né? Porque eu não posso perder a piada. Se fosse de abóbora, Thais Araújo não ia comer. Ah, verdade. Posso perder a piada. Não posso. Não come pronto. Pois é. Ai, que bonitinho. Esses aros são tão baratos também, né? São. E eles podem ser feitos, uma vez eu fui fazer um evento no interior e não tinha aro. E aí eles podem ser feitos até com cano PVC. Corta o cano PVC. Higieniza bem. Higieniza bem. E pode ser usado. Então aqui nós vamos montar, vamos botar o palmito. Achei bem legal. Olha que lindo que fica. E aí vamos regar com o nosso azeitinho de ervas. Com o de ervas. Molinho, molinho. Bota molinho. Aliás, se guardar na geladeira dura bastante, né? Nossa, esse aqui então, que é ervas secas. Tá aí. Gente, quanto custaria esse prato num restaurante? E aí, Carol, tu sabe que eu sou apaixonado por florzinhas e brotos. Isso aqui é beldroega, é um inso que nasce nas calçadas que a gente arranca, que manda capinar. Sério? E já foi, acharam vários benefícios, inclusive na questão da desintoxicação. É comestível? É, super. Que legal. Então eu passei a usar também no detox. No detox. Sabe que prato lindo. Eu adoro. Ele posta as fotografias. Eu fico louca. Daquele horário que você já tá com fome, assim, 10 da noite, ele posta. Aí você fala, ai, pê. Sacanagem. Olha que coisa linda. Nossa, vem pra cá que eu vou experimentar. E ó, vamos mandar perguntinha? Arroba você bonita TV. Depois uma receita maravilhosa como essa. A gente vai pra um papo seríssimo já já. Com o doutor Gustavo, que a gente vai falar de sífilis, de doenças sexualmente transmissíveis. E nós vamos falar da saúde da mulher. Você pode perguntar o que você quiser dentro da especialidade da ginecologia. Muito legal. Aproveitem, meninas. Porque tem tanta coisa que a gente tem dúvida, né? A gente fica encanado com umas coisas, com outras. Ai, vou começar pelo palmito. Querido, enquanto eu experimento essa delícia, conta então como é que a galera te acha. Quem gostou faz. Ai, Carol, eu tô um pouco sem tempo. Liga pro Ipe. Na verdade, hoje tem o meu Instagram, que eu posto muita coisa. Que é arroba Ipe Aranha. E eu tenho também o meu site, que é www.cozinhaduipe.com.br. Onde eu posto muitas receitas. Purê. É. Morri. É dos deuses. Morri. Combina com carne, combina com frango. Combina com peixe. Combina com peixe. Meninas. É, e lá no site eu posto muitas receitas, muito mais até do que no Instagram. Olha, parabéns. Que bom. Sou fã do colorido, do seu trabalho, você pensa em tudo. Obrigado. E eu acho que a gastronomia também ensina outras coisas, né? Com certeza. Não é só o se alimentar, ingerir. É, eu fazer com amor, né, Carol? Eu acho que isso meus clientes falam muito, tipo, Nossa, dá pra ver nos teus pratos quanto amor tu coloca na cozinha. Eu acho que isso é um reflexo. Sandrinha, hoje se você não guardar, vou ficar muito chateada, por favor. Perguntinha do público na tela, dá tempo de mais uma. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Andressa, obrigada. Posso cozinhar o palmito no vapor antes de grelhar? Pode sim. Eu até, muitas vezes, prefiro cozinhar, dependendo do que a gente tá cozinhando. O palmito não necessariamente, mas, por exemplo, folhas vegetais, eu prefiro no vapor, porque ele não tem contato com a água e os nutrientes não se dissipam menos, né? Tá aí. Talvez demore um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais, com certeza. Mas fica perfeito. Perfeito. O vapor é maravilhoso. Obrigada, querido. Prazer. Prazer sempre. Vai lá, arroba IP Aranha. A gente já marcou no nosso Insta. Isso aí. Pra você ter acesso a esse mundo maravilhoso. Beijo, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.